E aí, rapaziada, quem assiste o meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista, tô de volta, primeiramente, feliz ano novo a todos, e 2018, já começamos com novidades aqui no canal, e presumo que você vai querer um desse daqui, não é? Exatamente, você está vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? E, olha aí, ó, caderno do canal do PQD, aí eu sei que você já abriu um sorriso aí do outro lado, eu sei, mas calma, esse caderno aqui vai ser um caderno do sorteio, sorteio, né, para os meus inscritos, que tá voltando às aulas, né, tá voltando às aulas agora, pá, tu vai ter que comprar um caderno, fala que você não quer chegar na escola com um caderninho desse aqui, paraquedista, tirando onda, mas esse caderno aqui vai ser sorteado para os primeiros 700 que comprarem algum caderno lá na loja, que loja é essa, PQD? Eu falei que a gente ia vir com novidade em 2018, e uma das maiores novidades é essa, a loja, pá, joga na tela, do PQD, loja é essa, onde você tá vendo aí agora, eu navegando, cheio de caderno boladão, aí você já tá aí, que isso, PQD, eu vou querer um caderno desse, eu vou querer um caderno desse, olha esse caderno lindo aqui, com a frente da ESA, você, concurseiro, vai fazer um cursinho, pá, vai querer um caderno desse, não vai? Tem mais motivação do que essa? Você tá vendo ali, ESA, todo dia tu pega o teu caderno, tu tá vendo a frente da ESA, motivação para você estudar, diz aí, reza a lenda, que quem comprar esse caderno, já é 50% de chance de tá entrando na ESA, então rapaziada, caderno do PQD, e quem comprar os primeiros 700, rapaziada, pré-venda, pré-venda, o que é lugar do Brasil, aí você me pergunta, tá PQD, comprei lá na pré-venda, no dia 15 a pré-venda fecha, os primeiros 700 comprar até o dia 15, vai concorrer a esse caderno, ou seja, você comprou um caderno e vai receber esse aqui, ó, esse aqui escrito o canal do PQD, que é o do sorteio, esse caderno não tá na loja, esse caderno vai ser sorteado aos sete, os primeiros 700 que comprarem, do dia 1 até o dia 15, de hoje, dia 1 de janeiro de 2018, quem comprar hoje até o dia 15, vai tá concorrendo a mais um caderno, ou seja, você vai comprar um desses cadernos lindo que você tá vendo, e ainda pode receber esse daqui, melhor de tudo, frete grátis, então rapaziada, compra logo, compramos junto, conto com vocês, link da loja tá na descrição, óbvio, nada mudou, primeiro link da descrição é o link da loja, e agora eu vou ensinar a vocês como se cadastra na loja, rapaziada, primeiramente você vai clicar aí na descrição, no link de baixo do vídeo, e vai tá, né, e vai cair no site gomescosta.com. E você já tá vendo aqui a pré-venda do dia 1, do dia 1, no caso hoje, até o dia 15 de janeiro, né, daqui a 15 dias. Então, esses quatro cadernos são os quatro cadernos da pré-venda. Na pré-venda, você vai levar frete grátis e também vai levar o caderno com desconto. Então, aqueles que compraram o caderno do dia 1 até o dia 15, vai estar levando o caderno, todos esses cadernos aqui, com desconto. Então, né, depois do dia 15, o valor irá mudar. Então, você que vai voltar às aulas agora, já se adianta e compra esse caderno que é sensacional. E você tá vendo que ele é brabo mesmo. Então, olha que capa linda. Então, esse caderno, você só encontra aqui na loja do PQD, né, na loja gomescosta.com. Olha aqui, cara, esse caderno aqui, da ESA. Esse caderno aqui, você se sente na ESA já, cara. Você todo dia vai pegar seu caderno pra ir pro seu cursinho, vendo a capa, né, que é a frente da ESA, a frente do lugar onde você quer entrar, o seu sonho. Então, num cursinho, né, cara, esse caderno aqui já é um baita estímulo pra você estudar e rezar a lenda aí, não sei se é verdade, estão dizendo aí que quem comprar esse caderno já tem 50% de chance de entrar na ESA em 2018, no caso, né, em 2019. Vai fazer a prova em 2018 e entrar em 2019. Então, fica de olho nesse caderno aí, você que é concurseiro pra ESA. Então, vamos lá, cara, pra comprar, o que que você tem que fazer? Clica aqui em minha conta, aqui em cima. Vamos lá, clica em minha conta. E agora vai ter aqui, ó, minha conta e registro. Como você tá vendo a loja agora, você vai ter que se registrar, você não tem conta. E pra te registrar, você vem aqui em endereço de e-mail e bota o seu e-mail. No caso, eu criei um e-mail aqui pra fazer um teste. Então, vamos lá, futuro paraquedista arroba gmail.com. E vou botar aqui uma senha. Vou criar uma senha. Registrei. Vai aparecer isso aqui pra vocês e vocês vão clicar aqui em home de novo. E vamos lá pra entrada do site. Então, você vai escolher aqui o seu caderno que você vai comprar na pré-venda. Lembrando que você vai tá comprando com desconto. E você quer, porra, esse caderno aqui, audaz de paraquedista. Esse aqui é um caderno de paraquedista audaz. Fala, você vai chegar na sua escola e vai jogar um caderno desse aqui na mesa. Uma caveira bolada como essa. Boi na grenada, sangue do inimigo. Porra, PQD brabo. Então, você vai vir aqui e vai escolher a opção de uma matéria que tá saindo por R$ 49,00. A de 5 matérias que tá saindo por R$ 53,00. Ou a de 10 matérias, né? 200 folhas que tá saindo por R$ 70,00. Aí fica o seu critério. Eu vou aqui simular aqui. Eu vou tá comprando, no caso, a de 10 matérias logo, né? Que é matéria, matemática, português, história, geografia, ciência e, pô, biologia e tudo. Então, comprei, botei aqui e vou clicar em comprar. Rapaziada, não tem estresse. Cliquei em comprar, vai aparecer aqui no carrinho. Eu vou clicar aqui. Deixa eu tirar esse caderno aqui que eu já tinha colocado antes. Vou clicar no carrinho e vou botar aqui, ó, finalizar compra. Feito isso, eu vou colocar o meu nome, futuro pqd. Rapaziada, aqui você tem que botar os dados tudo correto, caso você não bote, não vai chegar na sua casa. Então, isso aí é óbvio. Vai botar o seu cpf, vai botar o seu cpf, vai botar a sua data de nascimento, seu sexo, vai botar tudo que tá pedindo aqui, seu cpf, o endereço onde tu mora, rua dos paraquedistas. Claro que você vai botar o nome da sua rua, o número da sua casa, onde você mora, né? O bairro realengo, né? Se você morar em realengo, a cidade, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro tá no estado já. Vai botar o seu número e o seu celular. Cara, feito isso, tá tranquilo, teu e-mail já tá salvo aqui, você vai botar aqui, ó. Pagar. Ou você vai pagar por boleto, clicando aqui, ou você vai pagar pelo PagSeguro, né? Que aceita cartão de crédito, cartão de débito, você escolhe. Vamos botar aqui que eu vou comprar pelo boleto. Então, clique aqui, ó. Boleto. Cliquei no boleto e vou clicar aqui, ó. Finalizar compra. Ah, botei um cpf aqui inválido, rapaziada. Eu tenho que botar um cpf aqui que vale. Não sei, vou botar um cpf lá da minha prima. Ah, tá pedindo um cpf válido, rapaziada. Aí que me complica, porque vou botar o meu cpf aqui. E, né? Quando tá feito isso, vamos lá e colocar aqui de novo, né? Descemos e finalizar. Clicamos em finalizar compra e apareceu aqui, ó. Obrigado, seu pedido foi recebido. Agora sim, vamos lá pegar o boleto. Onde a gente pega esse boleto, PQD? Aqui você vai ver o que você comprou. Ó, frete totalmente grátis. E aqui, pra onde vai? Pra sua casa que você botou lá, o endereço tudo certinho. Beleza. E cadê o boleto, PQD? Que eu não tô vendo. Então tá, vamos lá. Pra você ver o boleto, você vai lá no seu e-mail, né? O e-mail que você cadastrou. E o boleto vai ser enviado pro seu e-mail. Aqui, ó. Então, você tá vendo aqui, ó. Boleto. Pedido e realizado. Você clica no seu e-mail e bota, clica aqui. Aqui, ó. Pagar boleto. E pronto, rapaziada. Aqui vai estar o boleto que você tem que pagar. Você vai imprimir esse boleto e pagar em qualquer lotérica. Assim, esperando, depois do dia 15, né? De janeiro, seu caderno será enviado e estará a caminho de sua casa. Então, rapaziada, é isso. Lembrando, mais uma vez, quem comprar na pré-venda estará com desconto. Vai estar recebendo desconto. O valor do caderno, depois, não será esse mesmo valor. Vai mudar o valor do caderno. E, no momento, na pré-venda, tem essas quatro capas lindas. Olha essa capa aqui, de um guerreiro da selva, camuflado. E... Então, é isso, rapaziada. Comprando o caderno na pré-venda, você ainda vai estar... Os primeiros 700 que compraram na pré-venda, vai estar concorrendo ao caderno do canal do PQD, que eu amostrei no vídeo. E, claro, né? A loja também tem as agendas. Agendas essas que você pode comprar para anotar seu cronograma de estudo, estudar português de hora até hora, matemática. Quem é concurseiro sabe que é muito importante e as capas também estão picas. E estão na promoção na pré-venda. Então, é isso, rapaziada. Salve do canal do PQD. Tamo junto e é nóis. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.